Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival, o vídeo aqui no canal Abel Joga, trazendo a série de Extinction Vanilla, ao meu lado, meu Sepidu, Medusa Geek. Salve galera, bora pra mais uma aventura aqui em Extinction e deixa o teu like pra apoiar a série. Isso galera, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado pelo carinho incrível. Seguinte gente, seguinte, hoje eu vou fazer um EP mais dedicado ao farming, pra gente testar a quantidade e o que a gente consegue formar dos postes aí que estão ao redor. Então eu quero formar bastante metal, pra realmente já começar a iniciar a base de metal, gente, fazer também a Forja Industrial em breve. Então hoje vai ser um episódio focado aí em mostrar o quanto a gente consegue formar nesses 20, 30 minutos aí que a gente vai estar farmando, fazendo as coisas e construindo, tá gente? Então, bora lá meu anjo. Seguinte, pega Argentavis. Vamos primeiro testar o nosso Tatuzão galera, pra ver o quanto ele vai formar. Deixa eu aumentar aqui. Dos postes, eu vi eles pegando muito cristal, quero ver se ele pega muito metal também. Ou se a gente vai ter que formar metal com um anquilo. E loucura, age! Então vamos de Argentavis, gente, porque Argentavis tem o maior peso. E pra farmar ela é o ideal. Dá uma olhada se ela não tem nada aí, mas acho que não. Então bora perto dos postes aí meu anjo. Ah, não. Não? Beleza, então vamos lá. Aí, ó. Eita! Caraca, farma muito cristal, na verdade. Na verdade, ele farma muito cristal e vai pesar loguinha a Argentavis aí, olha. Pesou. É, pesou, né? Desconfiei. Então pode descer, vamos passar o cristal pra Argentavis? Realmente dá pra anotar aqui com o Elixir. Dá pra descer. Vou soltar você. E muito pó de elemento também. Ó, muito pó de elemento vem também. Então, ó, vamos passar o cristal para Argentavis, porque fica mais fácil da gente... É, Argentavis diminui o peso do cristal em 50%. Já o Tatu não. Então por isso que o cristal tem que ir na Argentavis. Exatamente, ó. Tem mais uns aqui, deixa eu pegar, jogar aí pra ti. Você quer vir? É, ou isso, né? Deixa eu colocar aqui dentro, ó. Então a gente coloca aqui dentro. Mas olha a quantidade. A de farma tá aí muito pó de elemento, tá, o Tatu? Então o Tatu é muito bom pra quê? Pra farmar pó de elemento. E pra farmar também, é... O... Eita. O cristal, gente. Ó, ele farmou 2500. E também, eletrônico desse mapa, a gente já percebeu que não vai fazer falta nenhuma, né? Mas farmou somente 90 sucata de metal, meu anjo. Será que consegue levar ele pra base lá? Consego. Não sei se o Argentavis tá. Eu botei ali na rua, galera, alguns baús. Coloquei alguns baús e coloquei as forjas também pra gente tá queimando. Então pode largar aí. Vou tirar esse bichinho aqui da frente, galera. E eu já vou jogando no chão e você vai pegar. Tá, beleza. Pera aí que eu vou subir aqui no telhado com ele pra não deixar ele aqui embaixo. Fica aqui, meu querido. Não segue ninguém. Boa. Aí, ó. Daí a Medusa joga aqui. E a gente já vai colocando aqui dentro. Então cristal é muito easy pegar nesse mapa você batendo com o tatu nos postes. Vamos, meu, só pra ter uma ideia aqui, ó. Aqui tem 800, aqui tem mais 1.200, gente. É 2.000 cristal em alguma pancadinha. Meu, sabe onde tem metal aqui? Tem aquele buraco que tem muito metal nesse mapa. Tem aqui pertinho. A gente vai lá farmar. Vamos lá. A gente vai lá farmar agora metal, tá, gente? Realmente a gente viu que metal não vai dar pra pegar. É... Aqui vem, ó, vem... E o Anquilo? O Anquilo batendo. Dá pra testar o Anquilo batendo, mas eu acho que ele pega pouco. Acho que eu tinha testado ele. O Anquilo tá aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá com alguma coisa. Bora, meu. Vamos bater no poste pra testar, mas eu acho que ele não dá muita coisa, não. Mas é bom saber que cristal a gente tem infinito também. Aí, ó. Vamos ver... Deu 21 escatas. Dá pouca coisa. Realmente é o Tatu pra formar os postes. Então, meu anjo, ó. Aí. Ah, o mapa deu aquela bugada massa. Vou pegar mais um pouco. Ó, mas vem pouca coisa, gente. Então nem adianta muito. Eu vou até dropar o cristal. Não tem o que carregar ele. Você lembra onde é, meu anjo? Ah, vamos guardar essas coisas aqui primeiro, né? Ah, não tem nada, não tem nada. Eu só guardei... Você jogou? Joguei. Só 52 aqui. Agora deixa eu guardar. Eu acho que eu lembro sim. Eu acho que é logo aí pra frente, é. A gente vai num local aqui que tem muito, tá, gente? Mas realmente... Cadê meu GPS? Ah, não tem GPS em mapa ainda. Não fiz. A gente faz dois também. Olha, fica me julgando. É, mas é P50 já sem GPS. Olha aí. Casa de palha no Steam, galera. Eita, esse é... Galera, é hardcore aí. É o Gangplank. Mas ele fez a base num lugar bom ali. É. É, sem ter bicho aí. Vamos agrar uma coisa ali, meu anjo? Vamos agrar um bichinho? Agora vamos dar ele uma farmada de metal. Onde você acha que é aqui? Então, eu acho que é bem na saída. É, eu acho que é naquele buraco ali, eu acho. É num buraco, gente, né? Que tem um rio. Meu mapa vai variar, ó. O mapa é daquele jeitinho, né, gente? O meu não. O meu tá normal. O meu tá normal, é. Galera, ó. Eu vi o gente comentando, ah, o meu mapa se apaga. Gente, isso é bug do Ark, tá, gente? Isso é local. O mapa fica salvo na sua máquina, não é nos servidores. Então, se acontecer isso aí com você, pode dar uma verificação de arquivo. Ver o que pode estar acontecendo. Mas, realmente, isso aí é... Olha que linda essa rover. Nossa. A rover bonita. Vamos ver de quem é. Do... Queiroz. Pombo. Do Queiroz? Ah, o Queiroz. O nome da... O negócio dele é pombo, gente. Ih, louco. O nome da nossa Argentavis é pombo. É pombo? Ih, então eu vi errado. Ah, é porque pega a asa da Argentavis. Então. Então, eu achei que era aqui. É isso aí mesmo, eu acho. Eu acho. Mais pra frente, tá vendo aqueles lagos? É, não é... Acho que não é... É lá naquele paredão lá, brilhoso. É, eu acho que é do outro lado. É lá no paredão, acho. Ali, mas tem metal aqui embaixo, já. Tem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, já. Nossa, como dá sede nesse mapa, né, gente? Vou pegar esse daqui, já. Já vou... É, pela... Nesse mapa, vários locais tem pedrinhas espalhadas. Eu vou te descer pra pegar esse camino. Tá, beleza. Já vou bater aqui, gente. Já vamos pegando metal. E já vamos dro... Berry, gente. Eu peguei berry. Aí não dá, né, jogo? Aí não dá. Vamos dropar pedra. Porque pedra não... Até dropei os elementos ali. Pedra não nos interessa nem madeira. Ó, só nessa pegada ali, já peguei umas 700 metais. Então, é muito easy. E o Ankylo farma muita flint também. Farma muita flint. Eu tô levando porque não pesa quase nada, né, gente? Ó, um cristal aí. 10 quilos. Cristal, a gente já viu que... Ó, ali tem mais a pedra. Aham. É essa região aqui, ó, galera. Tá vendo? Ali no 50, 60, né? Beleza. Deixa eu bater. Ó, aí, ó. Ah! Cuidado, meu anjo! Ó, por o X que ela trava. Foi. O X trava lá no ar quando estiver perto. Ó, pegou a gema verde também. Eu acho que aqui não vai ser tão útil. O cristal eu vou dropar também. Ó, já temos 1400 metais aqui também. Bora que bora. Eu acho que a gente errou, ó. Não, é aí mesmo. Só que é do outro lado. É um pouco mais longe. É, muito longe. Eu achei que era mais perto, mas aqui é o lado contrário. É, muito metal. Ó, galera, você vai encontrar nessa região ali. Lá depois do buraco. Não, não é aqui mesmo. É, bem limado aqui. Mas tem metal ali. Mas tem metal ali. Onde? Aí embaixo, perto do robôzinho, ele tem metal. Aqui tem metal. Ó, olhando o chão, ele tá cheio de pedra de metal aí. Sempre tem essas pedrinhas espalhadas. Lá perto da base tinha também. Eu achei que era um local aqui, mas eu acho que é do outro lado o local que a gente tá imaginando. Aí, beleza. Já temos quase 2000 pedras. Ali, ó. Tá vendo? Ali no pente de perto do robô. O que é que se formar o robô com aqui? Acho que o que fora ele tá formando mais era o bicho de dano mesmo. Aí. Eita. Não tem problema. Esse bicho é forte. Não tem medo do robôzinho, não. Não tem medo do robôzinho, não. Deixa eu jogar a pedra fora. Olha aí. Já temos agora quase um pack aqui lotado. Não tem a pedrinha lá, não. Dá os destroços. Nossa, a boca dessa tapejária é vermelha. É, tá de batom. Nossa. Aí, ó. Acho que aí tem um monte de pedra, viu? Ali. Pedra normal. Ah, tem uma escondidinha aqui, ó. Tá bom de olho agora, mano. Boa. Vai batendo, vai batendo. Ah, tem... Ah, tá moqueadinho. Olha aí, ó. Agora sim, gente, ó. Pegando. Vamos farmar, vamos farmar. 1.800. 2.000. Deixa eu dropar minhas pedras, senão você não vai conseguir me levar. Agora você consegue. É, e o Ankylo diminui em 80% o peso do metal. 80%. A Argentavis tá com o peso um pouquinho acima da metade, galera. Então, até chegar o ponto que ela não conseguir carregar mais, a gente vai levando, vai lotando pra ver quanto a gente consegue farmar. Ponto. Minha deusa. Quebrou isso aí? Quebrou, quebrou, quebrou. Não, pera... Ele não diminui. Então não vale a pena carregar com ele. Acho que a sucata... Talvez a Argentavis diminui. É, a diferença da sucata pro metal, gente, que a sucata é 1x1, e o metal é 2x1. Então, ela vale a pena se for o mesmo peso, né? Mas como você tá levando 600 com o peso de 10, 15, 20. Acho que pode ir em direção à base, meu anjo. Tem mais as pedrinhas de metal. É, olha aqui, ó. A gente já tá quase lotado. Pera aí. Xzinho. Aí, boa. Fica aí. Essa parede é difícil, galera. Como é que tá? O pezinho da águia tá... É, mas tá no talo já, meu anjo. É. Dá pra levar. Vamos levar agora esse aqui de volta pra lá. Vamos ver o que a gente vai queimar de metal aqui. Drop isso aqui. Dá 6x6. Dá 3.600 em cada linha. Então dá mais ou menos 7.200, gente. Escote, né? É. Não, 7.200 metal puro, né, gente? Que vai virar 3.500 metal queimado. É 2x1 daí. E eu vou testar também o Megatério nos postes, que se eu não me engano ele tava pegando bastante. Se eu não me engano. E a gente já bota pra queimar lá. Falando em Megatério. Olha que coisa mais linda, gente. 40. 40? É. É, os níveis, gente. Que é que tá deixando a gente... Tá complicando um pouco. Eu até dei uma pesquisada, mas realmente isso é uma configuração que não tem como mudar, gente. É de cada mapa. Olha que lindo esse lugar pra base. Tem até uma luz vermelha. Luz vermelha. Galera, acho que eu gostava de fazer a base aí. Bem no centro do mapa. E é legal também que tem umas áreas com piscininha, com árvore. Porque isso aqui é a antiga terra. Tamo indo. Tamo indo, gente. Tamo chegando na base. Tá alojinho ainda. Uhum. Olha, cristal, gente. Vocês podem ver por todo o mapa. Você vai encontrar. Tem que sentar um pouco. Beleza, minha mãe. Vai lá. E aí, ó. Metal na direita. É, eu nem ando, né? Tem uma... É, talvez eu dê pra levar. Deixa eu dropar um pouquinho aqui. Dropei um pouquinho de... Isso aqui já diminuiu uns quilos aí. Talvez eu dê pra levar. Isso aqui a gente pega ao redor da base, né? Ih, não deu. Peraí. O miguinha morreu. O miguinha já era. Vai. Tá. Boa. Beleza, meu anjo. Acho que faz muito tempo que a gente não faz o EP de farm, gente. Normalmente a gente corta isso fora, né? Mas pra mostrar pra vocês como funciona, é bacana a gente fazer um EPzinho, pelo menos, pra mostrar onde estaremos farmando e como estaremos farmando. Ô, tadinha, arjentado na gaiola. Tá preso ali dentro. Tá preso na... Meu, tô achando... Ah, não, é domado. Não, tem cela, tem cela. É o super estacionamento. Olha os bridadores. Então, aí, claro, o que um monte de elementos tem aqui, né? É o... Pontinhos. Três pontinhos. Três pontinhos. Esse aqui é Tivaço, pra fazer o nome. Olha lá, fizeram também aqui uma basezinha de... Num pântano? É, meio semi-bogue, né? Não sei se isso aqui é um pântano mesmo. É, é o pântano que a gente tava domando os bichos. É, é um semi-pântano. Não é tão perigoso quanto um pântano. Vai ver pântano assim. Pra acabar com os castor. Acho que ali que tinha castor. Ah, tinha também. Você fica lá no cantinho. Beleza, pra cima. Não construa dentro do pântano, gente. Tem castorzinho ali. Castorzinho. Tão chegando? Tão chegando, tô chegando. Ela passando a super casa de palha do Gangplank. Êêêêê, Patrick. Aê, vizinho. E a casa mais bonita do servidor. Calma, estamos formando pra isso. Estamos formando pra isso. Tô elogiando. Meu, e cristal, tipo, pra fazer negócio de vidro aqui é... Tá. Batata, gente. É easy. Tá ouvindo um barulho? Ah, é o Moshops. Beleza, gente, ó. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo aqui no chão. Aquele jeitinho maroto. E vamos espalhar nas forjas pra gente começar a queimar. Deixa eu pegar aqui. Aí. Êêêê, me empurrou o bicho. Mas é, ó. Como é que eu faço, gente? Eu coloco... Eu tô aqui. Coloco tudo numa, ó. Depois a gente passa pras outras. Acho que eu coloquei um pouco nele também, sem querer. Aham, sabia. Aí. Aí você vai espalhando pras outras forjas, ó. Vou pegar esse cara aqui. Tchau, daqui. Ficou muito em cima. Em cima demais. É madeira, meu anjo. Olha lá, menos aqui. Tô aqui, tô com terror. Tá mais ou menos, né? Cuidado pra não morrer aí, amor. Toma cuidado com esses bichos aí superfortes. Eu ia matar, hein? Aham. Tô vendo morrer um coitadinho. Deixa eu tirar esse cara daqui. Rápido. Então, argentavis é o que ajuda muito a farmar. Não tem como você farmar fácil sem pelo menos uma argentavis, tá, gente? Beleza. Aqui como é que tá? Ó, tá. E agora a gente vai espalhando. 500. Ah, eu quero pegar mais de uma, ó. Vem aqui, ó. E joga. Vai cair ali em cima. Ah, caiu atrás. Antes de ligar, pelo menos, né? Porque se você ligar, você vai tomar dano do fogo, ó. Aí. Pega mais duas e vai jogando pra cá, ó. Vai colocando e dividindo todas. Aqui. Vou pegar mais uma. Jogar aqui. E assim a gente vai espalhando. Pra deixar... Ah, mostra pra galera também o fósforo lá, que também liga, né? Fósforo é ótimo também, galera. Pra você... Deixa eu pegar lá dentro, que eu acho que até tem bastante. Pra você... Botei o cheque aqui, não. Não chequei aqui. Usar as forjas, não precisa, literalmente, usar madeira, tá, gente? Você pode usar o fósforo. E é muito bom. O fósforo, ele realmente, ele dura mais tempo. Só que ele não produz a... Carvão. O carvão, né, gente? Então, se você quiser carvão, você precisa... Pelo menos é... Usar madeira. Mas se não precisar, então você vem aqui... Olha que vingativo. O quê? Voltou aqui me bater. Ah, viu? Você ficou arranjando treta, ó. Vai espalhando, gente, aqui, ó. Segura. Shift, mais metade. Show de bola. Vamos pegar mais um pouco agora. Sem, mais sem. Ah, aqui ficou... Ah, ficou um monte separado aqui. Não sei o que eu fiz aqui. Ó, mais madeira aqui, ó. Beleza, meu anjo. Vai colocando aí, que eu já... Estou acendendo as forjas? Aí, a medusa aqui trouxe muita madeira. Então vamos colocar aqui. Cá, pra cá. Oi. Coloca essas duas aqui. Acende. E eu estou pesado por o quê? Por... Ah, aqui. Isso aqui, óbvio. Aí, galera. Agora, a gente está fazendo bastante metal. Para a gente poder passar as coisas para metal. Isso, Abel. Desliga. Vamos ver como é que está nessa daqui. Está pegando metal com a mão mesmo, meu anjo? Metal? É, madeira. Estou roco machado. Tá, beleza. Acho que a gente não tem o formador ainda. Não, tem o... Tem o castor aqui perto, né? E tem daí o... E tem o... Bicho espinhoso lá. Não, eu gosto do mamute. Vou pegar o mamute lá no gelo. Próximo episódio, vamos lá no gelo pegar o mamute, galera. Ó, põe mais madeira aí só para fazer carvão. Tá, peraí. Carvão para fazer bala, né, gente? Fazer pólvora. Já tem três. Aqui já tem três. Pesadíssimo. Você ia testar o... O Megatério. O Megatério nos roubou. Cadê ele? Ah, tá. Vamos meter o Megatério nos roubou. Eu quero ver quanto ele pega de metal. Tem press... Nossa, ele tá com metal aqui já, na verdade. Tem a pressão que ele pega bastante, gente. Eu acho que é dano. Acho que é a criatura mais forte que a gente tem. Então eu vou testar com ela. Eu botei algumas coisas para a gente estar farmando e colocando na rua, já para captar pertinho. Vamos lá. Vamos ver se eu acho os robozinhos agora para ver quanto ele vai pegar num robozinho. Vai endireçar o obelisco verde aí, que eu acho que você vai achar. Olha aqui, eu tenho um nível 10, né? Eu vi, tão lindo. Eu vou matar, gente. Nível 10 não dá. Precisamos de nível alto, jogo. Por favor. Beleza. Tem bastante carne. Deixa eu dropar isso aqui para não pesar depois. É... Aqui. Primeiro eu quero testar num poste. Vamos ver quanto metal ele pega num poste. Oito. Não. Pega muito cristal mesmo. Metal ele não pega nada. Vamos ver no robô. Meu, sai daqui. Sai daqui. Isso, essa vai reta aí. Eu vou reta aqui no verde. Ah, a gente talvez não carrega o Megatel, né? Não. Ah, você é tão legal, né, gente? Olha o que você queria aqui, ó. Moshops, nível 150? Nível 10. Então, galera, outra coisa. O Moshops, a galera comentou que tem que farmar com a letra C. E aquele dia eu não farmei com a letra C, porque... Não lembro. Eu esqueci. Depois eu lembrei. Ué, tem... Ah, é tu. Deixa eu ver até alguém ali. Meu, tinha 20 robôs ao redor da casa. Nossa, não tem nada aqui. Aqui normalmente tá lotado. Não, é o que eu te falei. Tinha 40 robôs ao redor da casa. Agora parece que não tem nenhum. Cadê o robôzinho? Fiz de água. Olha aquele piteiro. Olha aquele e aquilo ali. Aqui a tapejara bonitona também. Nível CA, aqui não. Aqui tem um robô daqueles bonzinhos lá. 40. 40 não adianta nada também. Robô bonzinho... É. Aqui, achei, achei. Achei um robôzão aqui. Vamos ver o que ele vai dar de metal pra gente. Ele vai morrer pro Estego ainda. Mas o Estego não farma ele. Tá de boa. Fora, Estego. Mata ele aí. Ô, porquê. Olha lá. Vamos ver o que veio. Veio... Pera aí. Não me ataca! Ai, sai. Sai daqui. Aí, boa. Ah, mais uma. Vem. Vem pra cima, vem. Dano, dano, dano. E põe. É, não é pouco. Ele farmou 64 em cada robô. 64 metal, porque ele é um por um, né, gente? Agora daí ele farma um pouco de petróleo. 150 petróleo. Ó, nos dois ele farmou 125 metais e 150 petróleo. Não é um farm ruim, não. Sendo que é um megatério, né, gente? Não é uma petróleo de farm. Então, se você pegar, matar aí uns 10 robozão... Ali tem outro robozinho bom. Vou voltando lá e já mata aquele robozinho. Matar uns 10 robozão aí, você vai ter mil barras de metal. É. Não é pouco, não, gente. Claro que ele tem que carregar, mas, ó, o peso dele tá bem de boa. Porque o megatério, ele tem quanto? Ele tem... Ele tá dormindo. Opa, eu tenho, por exemplo. Ele tá com mil de peso. Sem upar nenhum ponto. Ó, tem mais um voltando aqui, ó. Tá do ladinho lá? Voltando pra base. Eu quero ver esse robozinho aqui, ver se ele dá mais. A gente tem que achar umas BP boas também desses robozinhos pra... Um tapa. Boa. Joaquim, né, gente? Esse aqui deu 95. Ele deu mais com o outro. Deixa eu ver se... É, ele deu mais com o outro, galera. Robôzinho bom. É robôzinho morto aí, ó. Que nem eu falei. Ó, aí tá rolando a base também. Ali tem mais robôzinho. Vamos lá pegar os robôs. E o bom, galera, de você ter o Pedro. E aí, Pedro! O que é o Pedro? O Papa? Só pode. Ah, que bonitinho. E uma coisa bacana. Enquanto você tá queimando o metal normal, você pode queimar junto outro metal. Então você fica mais rápido, na verdade, né? Ó, peguei cimento, hein? Pô, pega que já tá bastante também. Cimento não me preocupei tanto, porque em vários episódios a gente... Passou na casinha do castor lá. Cai, cai, bichão. E além disso, é formando outras coisas, né? Elemento. Dá pra fazer também nos próximos episódios. Eu vou estar fazendo elemento com vocês também. Por enquanto a gente não tá precisando. Vê quantos metal vou levar daqui. Vem, bichão, vem. A base zona lá em cima. Vai surgindo as bases! Muito legal ver todo mundo que tá iniciando no mapa agora também. Falava que não tinha jogado ainda, queria jogar. Tá iniciando junto com a gente. Comenta aí! Você começou a jogar no mapa extinction? Ou voltou a jogar no mapa extinction? Porque viu a nossa série. Porque dá pra ver realmente que a galera tá curtindo pra caramba, gente. Obrigado mesmo pelo apoio. Quem upou fui eu? Eu que upei, gente. Olha aí, ó. Upou um pouquinho de vida. Nível 7, 8. Quase. Que nível é a... Ah, a forja acho que é nível 80. 80 e pouco, não? Acho que é 88 a forja industrial, galera. Deixa eu ver. Forja... É, 80. Nível 80. Falta dois níveis ainda. Não é tanto até. Achei que era mais. Então daqui a dois níveis a gente pode fazer a forja industrial. É, eu queria fazer um dos... Mais um drop. Eu queria fazer o amarelo, gente. Mas a gente pegou uns velano muito ruim. A gente não tem criatura pra isso ainda. A gente vai precisar de muito metal também pra fazer os robozinhos nível alto. Aqueles robozinhos que a gente usou no primeiro. Verdade. Muito recurso. Nível 150, eles dão em torno de 800 de dano em cada criatura. Nossa. É muito forte. Mas vai muito recurso também. Ó, já fica ligado. Se você quer fazer onda com esse bichinho, prepara muito recurso, gente. E é fácil, né? Mas também acaba fácil. Acho que tem lógica. É um mapa balanceado, né? Depois a gente tem que fazer os mecs, que são gigantes também e usam muito recurso. Nossa, o mec é muito legal. O mec é muito legal, galera. Vai... Como é que a gente libera? Ah, nos drops que libera ele, né? Ó, 336 metalzinho aqui. A gente tá queimando. Vai dar 336 barras de ouro. Vem cá. Ah, tem mais um metal sucata lá dentro da casa. É? Dá uma olhada lá que eu acho que tem mais. Show de bola, meu amor. Acho que tinha um pouquinho mesmo. Pra colocar pra ferrar. Eu me alembro. Aqui a gente já tem o quê? Já tem os eletrônicos, mais petróleo e... Mais elemento! Já tá cheio, né? Ah, deixa eu fazer o GPS. Ah, acho que a gente não vai ter o polêmico. Não, tem um pouquinho, lembrei. Deixa eu aprender o GPS aqui já pra fazer. A gente parar de se perder, galera. Será que dá pra fazer sabão com o coração? Eu acho que dá. Eu acredito que dê. Porque ele substitui, né? Realmente ele substitui o... Como se fosse. Ele reconhece como se fosse. Aqui a gente tem uns bons. Nível 65 e 70. Olha só, o nível 70, galera, vai... A metal não vai tanto. É, vai 770 metal. Imagina o dobro disso. Vai muita coisa. O que tal fundido? Aqui, sei lá. Acho que na... É... Sucata. Sucata, gente. Vamos ver. Aqui, 65. Vê no cofre também. Uhum. O cofre eu olhei, gente. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Tamo aí, produzindo muito metal. E vamos fazer o GPS. Só tem que pegar uma gasolina. Uma gasolina. Deixei aqui. Como é que faz gasolina, Belge? Gasolina, galera. A gente fez já, acho, na tubisória. É petróleo e couro dentro da forjinha, gente. Tá? Acho que eu mostrei nos episódios anteriores. Nossa senhora. O que você tá botando aí dentro? Ah, madeira? É pra colocar lá fora, Belge. Eu fiz um... É que aí dentro também precisa. Tá. É que eu fiz aquilo lá fora pra... Pra isso. Deixa eu jogar lá. Guardar aqui no baúzinho. Aí, galera. Bastante madeira. A menos aqui que se eu pra formar madeira na mão. Foi. A gente pegou... Beleza, meu anjo? GPS, gente. GPS. Um, dois. Vai. Cinco polímeros. A gente ia ganhar 200 polímeros duros lá no drop. O que vale muito a pena. Sendo que é um drop azul fácil, né? Se não fosse os estegos, a gente tava muito bom. Fiz um pra ti também, meu anjo. Ai, obrigada. Pode pegar ali. Eu acho que é isso. Já marca onde é a casa. Já vão marcar aqui onde tá a nossa casa, gente. Abre o mapa, gente. Aperta a tecla P de pato e adiciona. 48.9... 36. Já bota aqui base. Base. E aceitar. E beleza. Agora a gente tem a nossa base aqui no mapinha. Mas, galera, tá ótimo pro episódio de hoje. Conseguimos formar bastante metal já pras nossas próximas construções. Pra esse episódio, acho que a gente vai atrás do mamute. E também ver se a gente consegue upar mais uns dois níveis aí. Pra poder tá fazendo a forja industrial. E aí sim, a gente vai queimar metal pra caramba. Você deixou mais metal aqui, ó. Ah, eu não tinha... Ah, eu não tinha esvaziado ali todo. É, acho que eu tinha botado uns nele. Por isso que eu tava carregando. Agora sim. Agora vai ter bastante metal. A gente vai deixar aqui queimando, gente. Vamos deixar aqui torrando. Fazendo muita pólvora também. Pólvora não. Fazendo muito carvão pra depois ter pólvora. E no próximo episódio, provavelmente, já vai ter muito metal. Se a gente não fizer ele diretaço, quando a gente precisar dele, a gente já tem. Então, galera. Estoura o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Não esquece que o Nao da Medusa assiste a nossa série Vanilla também. De Scorched Earth. Que tá sensacional. E obrigado demais pelo apoio de vocês. Valeu. Falou. Falou.